Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação, né, meu parceiro? Calma aí, bota aqui, novo? Galera, a gente ainda quer mais um vídeo pra... Roses! Não, pera aí, galera. Entendeu? Não, fala você então nessa parte aí. Esse é mais um... Não, fala com vontade, velho. Não, tem que falar baixo, porque esqueceu que tô, mano. Você não é o YouTube, mano. Você não é o YouTube, não, vai. Você é o YouTube. Ele se apresentou. Fala baixo, fala baixo. É que eu já não tira. Ó, é assim, tropa. Hoje é uma trollagem, então começando mais um vídeo pra... A gente tá falando baixinho porque é uma trollagem. Entendi, eu, porque se ela escutar, ela não vai descular. É que eu tô emocionado, irmão, que eu sei o que é mesmo. Então, aqui com as meninas, essa aqui é a beijoqueira. Essa aqui chegou hoje, qual é o seu nome? Ana. Ana. Seguinte. Ana Kondo. Qual conclui? Iiii, você é, bota. Eu já senti a Ana Kondo. Eu já senti a Ana Kondo. Isso, eu já senti a Ana Kondo. Seguinte, família, o vídeo de hoje é... Eu vou lá pro quarto da Lari e vou levar as duas. As duas vai ser simples. Para de atrapalhar que eu vou dar um tapa na sua orelha. Pode gritar, viado. Seguinte, eu vou levar as duas pro quarto da Lari. Pra você entrar na porta dela, eu vou ter que chamar ela e falar que pegou alguma coisa. Ela tá lá em cima, parceiro. Ah, tá super. Elas tão lá em cima. Elas tão lá em cima. Ela tava lá com o Vini. Seguinte, eu vou entrar com os duas no quarto. E você vai subir lá e vai falar assim, sei lá, pede uma escova de cabelo, alguma coisa do quarto dela. Pra ela entrar e vir, não estreia lá. A pranchinha é secador pra secar o cabelo. É isso mesmo. Tô precisando. Ela é cabrava. Dá um cacete. Não sei você. Mentira, acho que eu não vou ficar brava não. Ah, vai. Mas eu vou falar? Eu vou falar? Fala assim, você vai dar um trala pro dia. É verdade. É, você vai dar uma olhe aqui. Você vai dar uma olhe, você. Você vai dar uma olhe, você vai dar uma olhe, você vai dar uma olhe pra duas. Entendeu? Porque eu não vou sair por baixo, né, mano? Ah, como? Marcha, marcha. Então, vamos pro vídeo. Rapaziada, já escondi a câmera. Agora, ó, viado, sobe lá vocês dois. Ah, mas Silvio, pega o escova de cabelo lá pra mim, por favor. Que ela vai ter que entrar aqui. Vai ter que entrar aqui e vai estar nas... Não, não, não. E aí, tá fazendo alguma coisa pra choro, cara. Você já deita. Você acha que bagunça fica... Mano, não é? Não, é assim, na hora que ela choro. Ah, você já fica deitado, aí fica abraçando com as duas e fingindo... E o cachorro mesmo, não é bagulho. Faz um movimento embaixo do lençol aí. Aí, ó, aí, ó. Ô, filho. Vai, 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 vai. Vai lá pedir logo. Até o cachorrinho vai ter embaixo da cobertura do seu jeito. Mano, você tem medo, mano. Não, relaxa, mano. Mas você não vai fazer agora? Vai umas duas e depois... Não, mas a Lari vai ficar mais brava ainda. Vem cá, né? Não tira a camisa pra você. Não, né? Tira a camisa. Não, não. Vai, você deita aqui, ó. Tira a camisa e joga aqui, ó. Ó, manda aqui. Não, vou jogar a camisa. Não, deixa eu botar aqui. Eu vou chamar ela na TV. É, vai. É, tá suado. Trap, tá na vela lá chamar ela. E, mano, agora, seja o que Deus quiser, filho. Olha os bens aí, já vai fazer uma oração. Não vai, eu vou deixar aqui mesmo. Não, não chama. Não, não, tá limpo, tá limpo. Não, não precisa, cara. Não vai. E o cachorrinho ali olhando, assim, a cara dele. Olá! Olá, ei! Olha aí, sim, mano. Olá! Olá! Olá, ei! Eu tô tirando foto. Olá! Não, tá ligado a tonalada. É, pô. Vai, 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 vai. Vai, 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 tá? Quieta, galera, olha lá. Vai, 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 vai. É sério? É sério? É sério? É sério? É sério? Não, a cabeça só pega só por um dia depois do dia Mas não existe Que pareção dessa aqui? Nossa! Tá sem busca Eu lembro, eu vou tirar foto Ai, então Você tá sabendo disso? E eu fiz o que eu? Nossa, mano, que palhaçada Olha o cachorro comendo as coisas aqui E vocês também entiotam, hein? Quem tava pensando na maquiagem? Ahhhh Nossa, mano Vai entrar pra fazer nada não Por que você colocou a blusa agora? Não, por que tá tendo foto E por que você tá meio duro? Por que meio duro? Por que você tá tendo aí no meu pé? É lindo! Fala aí, mano, você bagunçou o bagunçado Eu não Isso aí, você bagunçado Vai, molecão Pessoal tava tendo foto, mano Arruma a cama, você viram? Não quero saber se tá tira Vou falar pro Ju na safaré de vocês na cama E ele tava na menina Não, veio arrumar a cama Eu não sei E querendo ou não, ele já pegou ela Então já tava aqui macetando ela de novo Ele tava todo sapatinho Você vai ficar perguntando? Ai, ó, sabe o que tá com a cara? Não, não Tava todo sapatinho Tava nada, eu vim tirar foto Não, porque eu tinha uma foto Mas três Entendeu? Só que aí elas tiraram minha camisa Fala a verdade Foi, vocês tiraram minha camisa? Não, não, não Não, não Nossa, uma vez foi mancada, hein? Olha o quarto, eu tenho o quarto No quarto da minha, mãe Você vai ter chatinha pra quê? Pra você ficar com a boca perguntada Só precisa de coqueiro, meu Tá? Me presta a pergunta do tempo É a moral, o Pé de Ceno Dá uma Pé de Ceno de uma mancada, parê Desce, desce Não, o Pé de Ceno é chapô total, mas Não, não Você é corajoso Não pode dar lá E aí, no quarto de junho É, né, não Pode esquecer que assim Tem mais nunca Pô, saindo do Pé de Ceno, acho que é trizão Porque saindo toda vez Mas é a mesma coisa Não, nada dele Ele já Ele quer dar Ficada no... O que tem que fazer, irmã? Chapinha sumiu Ele não Vai procurar Se quiser chapinha, vai procurar Mano Feliz chato Mas tá suave, né, mãe? Você vai ficar bravo Eu vou ficar bravo porque é o que você fez, rapaz Você falou tudo de respeito com a minha irmã Não, você tá Não, você tá Ela só na tela com isso Ela só na tela com isso Só na tela com isso Só na tela com isso, meu irmão Chapô? Simplesmente Só dá pra cá Se você vai pra uma festa, você vai lá e pega a minha Mentira Toda vez Toda vez Agora você vem com o quarto com a minha irmã E depois você quer namorar com ela Oi Ah, você tá aprendendo a postura Ela só dá ideia no Enzo Chapô Ela só dá ideia no Enzo É, eu tava aqui e tinha uma foto Ai, tipo, eu não sei nem nada Pra ficar suave, né Pra ficar suavinha, então É Mais alguma coisa? É Para que ela está Para que ela está Não, 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 não Eu chamei o Enzo Vê, você não sabe o que aconteceu O que? O seu irmão tava na cama aí com duas gatinhas Sério? É Na verdade essa é só sua Quem? Por que? Quem? Na verdade essa é só sua Nossa, mano Nossa Ah Menos mal que agora fiz um só pra mim, né? Não Não, não Não, não Nossa Ai, minha cabeça Ela bateu o chintinho Ela deu seu bebê Ela deu seu bebê O chintinho Nossa 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 Que brincade Eu só tava girando o foco É sério Não, do nada Do nada Esse é o Nazeira, foto Ramelô, Ramelô Ramelô, Ramelô E essa é uma cacarinha de distância Para, Luiz E essa é só foto Ramelô Ramelô Você é mala de dentro Ramelô Ramelô No quarto da Lara Não, ela nem se confia, pai Essa é de verdade Essa daí Não, essa daí E você tá brava por que, Laura? Eu tô brava porque Essa é uma safadeza No meu quarto Pegando as negras É porque aqui tinha um... Ligou até a luz Ligou até a luz É que eu gosto de fazer no quarto É o que? Lá no claro? É A foto É porque é foto do escuro Fica amulho Olha como ficou diferente Nossa, mano Ai, já saiu de uma boca doente Ah, menos mal que agora é só um Ai, mano É, bem na hora Você é um aproveitador Nossa, cara Olha lá Putadíssima Deixa ele Poxa 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 Vai lá pra cama com ela agora Deita o pneu de ar lá também Oi Poxa Deita aí na cama agora Poxa Poxa Não, mas é sério Não, mas é sério Vai passar muito Você acha que ele apagou a foto? Pagou nada A gente chegou a tirar Qual é melhor Que tem qual é seu irmão A gente tem camisinha final mais bonita Porque essa camisinha está mandada Eu acho que eles estavam Eu acho que eles estavam gravando vídeo Pra algum site Sem camisinha Oh, x-vídeo Ô Ana Você fazendo isso É você, Lila Ela não deixou Ih, bem, a onda do J10 Ele já pegou e aproveitou da Ana Meu Deus Não, não, não. Nem pensei, não mexe nas minhas coisas, não. A safada já era. Querendo, não. Querendo, não. Você não tem safadinha, velho. Pedrinha, você não mexe nas minhas coisas, não. Quer dizer, você já fez a foto, viu? Agora você tem. Já era e a pessoa já era. Você vai ficar pensando ainda em qual dos dois você quer? Depois de se assinar as coisas aqui. Vamos falar pra ela aquele bagulho lá? Ele sabia. Vem? Você sabia? Não sabia. Você sabia. Nossa, mano. Você sabia? O cabelo não pôr. Não, não. O JD, fala do cabelo. Báblia, bacana. Não. Não, não. Não bate a cabeça que ele falou. Ah, xing. Faça pra ela não ficar brava. Tudo que é a condição de descôrta aqui. Mas, olha. Deixa eu falar. Deixa eu falar. O cabelo tem que sair nas coisas é branco. Põe. É que eu tu Portal ontem, você sabe? Quero falar. Quero falar. Ai, minha coisinha, né? Você apresenta que era trollagem? Ai, agora ele abraça a Jess. Sai daí. Trollagem? Vocês sabiam que era trollagem? Sabia sim. Era de trollagem e agora não sabia mais. E aí, mano, eu queria achar a pinha. Ah! Trollada! 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 Acabou de pegar o celular, acabou de pegar o celular. Pegou nada, olha aqui, ó. Ó, oito minutos. Ó, ó. Se fosse amiga minha, eu ia puxar o cabelo assim, ó. Eu pegava pelo cabelo. Ó, eu dei um soco maior forte da menina, mano. É verdade. Nossa, mano, o maior mancado isso aí que vocês fez. Foi só o outro lado. Mas eu não entendi. Eu não entendi que ela me bateu, ficou brava. Não fez sentido. Você ficou brava mesmo? Você ficou triste? Eu nem sei. Morar só pariu, ó. Galera, vocês viram que eu só quis pegar a pruxa. O meu dedo, o que tá? O Ek tá muito aproveitado, mano. O Ek tá se aproveitando todos os vídeos, mano. Com o bravo mesmo. Todos os vídeos. Tá bravo? Não, agora você vai ter... Vai ter que se reconciliar com ela agora, Petsin. Sério desse vídeo aqui? Por quê? De hoje você começou a ser termina Além de fazer a trollagem Mas você ficou brava? Não fiquei fora Você ficou comédia Você é um idiota, para de gravar isso Finaliza aí, agora a gente pode gritar, irmão Eu não aplomoço Não, eu não aplomoço a minha imagem Não? É pra house Você vai ter que postar Mano, para de gravar Se você não autoriza a sua imagem Você vai ter que pagar todos os vídeos E aí, toda vez ele está fazendo isso Toda vez ele está fazendo isso Galera, esse aqui foi mais um vídeo para a House 019 Se vocês gostaram, se inscreve no canal Rumo a meio milhão ainda esse ano Esse é mais um vídeo para a House 019